Arrumei a casa Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor Oh, 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 oh